Música Comprar bitcoins na coinbase Como é que nós compramos bitcoin aqui na coinbase De forma a poupar nas taxas Então meus amigos, bem vindos a este vídeo Antes de mais, não se esqueça, deixe o seu like Logo assim de entrada, pá, não custa nada Clicar no like, se não gosta, clique no dislike Que interesse em interagir aqui com o canal, com os vídeos Então, nós podemos aqui adicionar um cartão virtual dentro da coinbase Ok, como é que nós fazemos isso? Vamos clicar aqui na nossa, pronto, aqui na nossa conta Vamos aqui a definições E aqui nas definições tem aqui método de pagamento Método de pagamento Está aqui adicionar um método de pagamento Estão a ver aqui Revolut Débito, estão a ver E está aqui Mastercard, estão a ver Eu tenho o Mastercard virtual, é este E eu tenho o Visa, que é o físico Então, basta ver aqui Cartão de crédito Chegam cá, cliquem o nome Colocam o nome Número do cartão Pronto, validade E já está Já fica aqui ok Já fica aqui ok, muito bem Depois, o que é que nós podemos fazer Comprar Clicamos aqui, comprar E depois tem aqui Comprar o que? Bitcoin Com o que? Com a carteira euro Ou com a Revolut Portanto, eu digo Quer comprar com a Revolut Vamos lá ver Quer comprar 10 euros Para visualizar Eu vou pagar quanto, meus amigos? Eu vou pagar 99 cêntimos Pessoal, 99 cêntimos Portanto, fora de questão Para mim não Agora com a carteira euro Vamos com a carteira euro Não tenho Não tenho nada Porquê? Porque eu tinha de depositar aqui euros Ok? Vamos lá ver Clicar aqui em enviar receber Está aqui Portanto, está aqui bitcoin Não posso aqui estar Vamos lá ver se tinha aqui O euro E euro? Não tem Não Podemos enviar receber aqui euro Então Vamos Aqui aos ativos Aqui em baixo A carteira Vamos ver se aparece aqui Acho que Espera Pagar Portfolio Onde é que está? Negociar ativos Deve ser este aqui Bitcoin Euro Está aqui Estão a ver? Tem aqui 4 euros Agora aqui Está aqui Adicionar dinheiro Clicar aqui Adicionar dinheiro E vocês podem E vocês podem enviar Continuar E eu posso Sacar Vejam lá O paypal Para o milhão e o bcp Estão a ver? 15 centimos Para o paypal É gratuito Ok? Para o 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 banco Posso adicionar E tal Mais uma conta bancária Mas pronto Agora adicionar dinheiro Tem de ser Através da conta bancária Ou se não Pagar Por 10 dólares Por 10 euros Vocês pagar A 99 centimos E então Eu queria mostrar Agora aqui Vocês entram aqui Na coin Pro Coinbase Coinbase Pro E vamos lá ver A diferença Vamos lá ver Que Eu o enviei Da Revolut Para aqui Porque é assim Eu posso clicar aqui Depositar Se vocês seguirem os passos E terem já tudo isto Programado Este é um estante Clicar aqui em Eiro E vocês já podem fazer Transferir diretamente Para aqui Em vez de ir para a coinbase Normal Depois enviar para aqui Vocês enviam diretamente Para aqui Vão copiar a referência O IBAN E também tem um vídeo Explicado no curso Aí da Cripa Moedas Está tudo lá Então Como estão a ver Vocês vão pegar Aqui Lá na Coinbase Pro Na Revolut É muito fácil Basta copiar o IBAN Colocar o país Que é a Estónia E depois Quando vocês fazem Vocês têm de copiar Sempre Quando vocês enviam Um valor Seja 10 dólares Seja 20 Seja o que for 10 euros Têm de colocar Sempre Este número De referência Sempre Se não O que pode acontecer O dinheiro é devolvido Ou se não Vocês têm de entrar No suporte Que dá uma confusão Enfim Pronto Aqui Vocês fazem o depósito Muito bem O dinheiro chega Chega aqui Na hora Na hora Ok Depois aqui Vamos lá Vamos aqui A selecionar o mercado Quero comprar Bitcoin Pai Que é Bitcoin E pronto Que é Bitcoin Então Aqui Vamos lá ver Pai Eu quero comprar 10 euros Pai Coloco aqui 10 euros Tem aqui O meu saldo E quanto é que eu vou pagar 99 cêntimos Pai Vamos lá ver Bem Não é Meus amigos Vou pagar 5 cêntimos Vocês ouviram bem 5 cêntimos Ok Meus amigos Por isso Vocês tenham atenção Quando Porque as vezes As pessoas pensam Que não há Outra possibilidade Pai Chegam aqui Pai Caramba Agora vamos lá ver Vocês enviaram Para a Coinbase Tem euros Na Coinbase Agora Ó Duarte E como é que eu faço isso Para mandar para ali Vamos aqui Depositar Vamos depositar Eros De onde Pai Aqui As coisas estão À nossa frente A nos fazer perguntas E nós temos de interpretar E dar a resposta Pai Eu quero depositar Da Coinbase Por quê Porque eu tenho na Coinbase 4 euros Ok Clicar em máximo Puxo para baixo E está aqui Depositar Será que vou pagar Uma taxa Não Está aqui Zero Será que vai demorar Um dia Não É instantâneo Vejam lá Já está aqui Agora O Duarte Pá Vocês podem comprar Se você se há Um mercado Vocês podem comprar Bitcoin Podem comprar Ethereum O SDT ADA Doge Shiba Etc Porque aqui Abaixo Podem comprar Isto tudo Eu às vezes Venho aqui E digo Ah pá Isto Tenho Ao menos Para guardar Ou para fazer trade Olha Por exemplo Litecoin Desceu 10% O EOS Foi 11% 10% Mais E tal Estão a perceber O que é que posso fazer Chegava cá Via Desceu mais Que realmente Um dia Vai começar a subir Portanto EOS Chegava cá Eu quei comprar 4 EOS Em EOS Clicava aqui Em mercado Portanto Muito mais rápido Clicava em máximo Vou pagar 2 síntimos E vou buscar Um EOS Comprar E pronto Já não tenho EOS Olha Ainda fiquei com 9 síntimos E fiquei com 1 EOS Na minha carteira Se eu for aqui Ao meu portfólio Vou ver Que tenho aqui Chilis Tenho AngiCoin Solana SushiSwap Cardano Eter Eterion E tenho aqui EOS Estão a ver Pronto E assim Amigos Rápido Fácil E taxas Quase Nenhumas Comparando Com Comparado Com O nosso Que a nossa Binance Aqui A Coinbase É muito Muito boa Muito à frente Meus amigos Então não se esqueçam Deixem o like Estas informações Vale um like Meus amigos Um like Dois likes Três likes Partilhem com amigos Porque Vocês podem Usar A plataforma Da Coinbase Normal E a Coinbase Pro Mas de forma Inteligente Porque é assim Se vocês Puserem-se ali Imagina Ah eu vou comprar Dez euros Hoje Um dólar Um euro Amanhã Mais um euro E aqui E aqui Estão a ver Parece que não Mas é 94 centimos Mais barato 94 centimos Pessoal Não se esqueçam Deixar o like Partilhar Na descrição Na descrição Do vídeo Tem lá Os meus Contactos Os grupos Telegram E Whatsapp E se algum De vós Ainda Ver que É difícil Tudo o que Eu ensino Aqui Eu dou Mentoria Privada Claro que é preciso Fazer uma marcação É preciso Realmente Eu analisar A minha agenda Porque eu tenho Uma agenda cheia Como vocês devem De imaginar Pessoal Um grande abraço Fiquem bem E fui E